Viajando para Nova Queen Street Prepare-se para lutar Selecione o seu herói Você não pode escapar da morte Uma arquitécnica da Viscar conclui as tarefas com... Cinco, quatro, três, dois, um Obrigada O objetivo será desbloqueado em trinta segundos A morte surge Dois, dois, três, dois... 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 A Coalicência das Sombras Venham até aqui Estamos na liderança Recebido Em rota Tá bom, obrigado Vamos avançando Preciso de ajuda Avo o tipo 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 O que é isso? 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 O que é isso?